Sei que o Senhor está comigo Sei que está presente em qualquer lugar Por isso enfrento tudo nesta vida Na batalha ou no perigo posso lhe chamar Estou passando no deserto Enfrentando provações Já me sinto quase morto Sem forças pra lutar Vivifica-me, Senhor Vivifica-me, Senhor Amados queridos do Senhor, bom dia Paz do Senhor Jesus, pastora Jocenete Paz do Senhor, bom dia A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida De perto e de longe Os irmãos que são pão da vida A distância, Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Um bom dia, bem especial Bom dia, bom dia, bom dia Jesus A palavra de Deus diz Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Em qualquer situação Glória a Deus É a nossa mensagem de hoje, meu amado Minha amada irmã A nossa mensagem de hoje É exatamente o que está escrito Na palavra de Deus A palavra de Deus nos diz isso Em 1 Tessalonicenses No capítulo 5, no versículo 18 Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Aleluia Muitas vezes costumamos agradecer Amor, somente aquilo que nos faz bem Existem pessoas que só sabem agradecer Se o benefício for grande Se não for, deixa para lá E não é essa a vontade do Senhor A vontade de Deus é que a gente agradeça por tudo Por que, pastor? Porque a palavra de Deus diz Que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Verdade Então tudo aquilo que acontecer na sua vida Dê graças Louve a Deus Agradeça a Deus Porque graças a essas coisas que estão acontecendo Tudo é para o nosso crescimento Você já prestou atenção Que todas as circunstâncias da vida Nos ensina Lições preciosas Lições grandes na vida Que a gente está sempre aprendendo Até com uma criança pequena Que a gente olha e fala Essa criancinha não viveu quase nada Tem tão pouco tempo Mas basta ela abrir um sorriso Que já está nos ensinando a sorrir também O sorriso das crianças Nos leva aos sorrisos E nos faz ver A imagem e a semelhança de Deus Em meio a todas as coisas da vida Hoje A nossa mensagem está falando disso Sabe por quê? Porque você se fortalece Você agrada a Deus Quando você glorifica o nome disso do Senhor Um coração grato deve Ser uma realidade na vida De todos que são crentes Porque quem reconhece Que é salvo Através do sacrifício de Jesus Cristo Sabe que não fez nada Para merecer essa recompensa Mas que recebeu Através da graça de Deus E saber isso Deve fazer brotar gratidão Nos corações de cada um de nós Porque nós não merecíamos a salvação Mas Deus nos deu Salmo 92 Versículos 1 e 2 Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu amor leal E de noite a tua fidelidade Aleluia Que palavra abençoada Veja Romanos capítulo 1 Versículo 21 Porque tendo conhecido a Deus Não a glorificarão como Deus Nem lhe renderão graça Mas os seus pensamentos Tornaram fúteis E o coração insensato deles Obscureceu Obscureceu quer dizer Entrou em trevas Aleluia Por que? Porque não agradeceram a Deus Quem não agradece a Deus O coração entra em trevas Se obscurece Fica escuro Né? Mas olha só O que a palavra de Deus diz No Salmo 103 No versículo 2 Bendiga o Senhor Minha alma Não esqueça Nenhum de suas bênçãos Não esqueça Das bênçãos de Deus Aleluia O que são as bênçãos de Deus? É o que comemos O que bebemos É o sol É a lua É o ar que respiramos Isto é bênção de Deus E nós devemos Nos alegrar nisso E louvar o nome do Senhor Por isso Aleluia Colossenses capítulo 3 Versículo 17 Tudo o que fizerem Seja em palavras Seja em ação Façam-no em nome Do Senhor Jesus Dando por meio dele Graças A Deus Pai Aleluia Tudo o que formos fazer Nós temos que agradecer a Deus Porque ele é bom E porque o seu amor Dura para sempre É o que diz o Salmo 136 Aleluia Versículo 1 Em Efésios 1 16 A palavra chega a chamar Nossa atenção Olha só Não deixo de dar graças Por vocês Mencionando-nos As minhas orações O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo disse Para os irmãos de Éfeso Eu não deixo de dar graça Por vocês Ele estava dizendo Eu não deixo de agradecer A Deus pela vida De cada um de vocês É verdade Eu estou sempre Mencionando vocês Em minhas orações Ele estava dizendo Eu agradeço a Deus Pela presença de vocês Em minha vida E é isso que todo crente Deve fazer Agradecer a Deus Pela presença das pessoas Que estão presentes Em nossas vidas Às vezes As pessoas que nós temos Comunhão com elas Que nós temos Convivência com elas Elas são importantes Em nossas vidas A sua mãe É muito importante Ela gerou você Ela te carregou No ventre Durante tanto tempo Ela foi usada Por Deus Para abençoar A sua vida Para lhe trazer A essa vida A nossa mãe Foi quem cuidou De nós Desde o momento Em que começamos A ser gerado Se você observar Uma mulher Quando está grávida Ela põe direto A mão na barriga Aquilo é um instinto De proteção É um instinto De dizer Não posso deixar bater Não posso levar Uma pancada Nessa barriga Porque aqui dentro Tem o fruto Do meu amor Ela passa É muito comum Você ver sempre A mulher grávida Alisando a barriga Acariciando O seu filho A sua filha Que está no seu ventre Desde os primeiros Momentos de gestação Você já observou isso? A sua mãe Fez isso Para te proteger Ela fez isso Para te guardar Devemos agradecer Os nossos pais Pelo esforço Pelo suor derramado Pelas vezes Que eles desistiram Dos seus projetos Para trabalhar Pelos nossos E adeus então Adeus Ao toda a vida Aqueles que nos deu Nossa mãe Que nos deu Nosso pai Aquele que nos trouxe A vida A essa que devemos Agradecer E o coração grato É lembrado por Deus Quando Jesus Curou os dez leprosos Voltaram Voltou um Para agradecer E sabe o que foi Que ele disse? Ele disse Onde estão Os outros nove? Ele perguntou Por eles Se ele perguntou Amor É porque ele sentiu falta Ele perguntou Porque ele sentiu falta Ele sentiu falta Da gratidão Daqueles que também Foram curados da lepra Mas que nem voltaram Para agradecer Mas aquele que agradeceu Foi mais abençoado ainda Porque agora ele voltou Para olhar para Jesus Como uma pessoa curada Como uma pessoa restituída Ele voltou para agradecer A Jesus Completamente curado Da sua lepra Vamos pedir a Deus Que nos dê um coração grato Que Deus nos dê um coração Capaz de não esquecer De agradecer a ele Pelo café da manhã Pela merenda Pelo almoço Pela merenda Pelo jantar Pelo sono Por acordar A cada novo dia Que Deus nos faça Sempre lembrar Das maravilhas Que ele tem feito Na vida de cada um de nós Nós devemos expressar Nossa gratidão E é isso que nós vamos fazer agora Nós vamos fazer Uma oração de gratidão Aleluia Nesta oração Nós vamos dizer Maravilhoso Pai Santo Deus Sim, meu Pai Paizinho querido Deus amado Nós louvamos o teu nome E agradecemos Pai Agradecemos Deus Porque o Senhor Nos trouxe até aqui Porque estamos aqui Nesta oração da manhã Deste dia 20 Senhor De outubro de 2021 O Senhor Nos trouxe até aqui Pai Senhor O Senhor tem nos sustentado Com a sua destra Vitoriosa O Senhor tem nos guardado Debaixo da tua Santa proteção E nós queremos Louvar o teu nome E agradecer Porque reconhecemos A tua soberania Deus o teu imenso poder Reconhecemos Pai Porque o Senhor Tem dado aos teus Filhos e filhas O escape E nós queremos Pai Agradecer Pelo pão de cada dia Agradecer Jesus Pelo sacrifício Da cruz Agradecer Por suas mãos Estendidas Sobre nossas vidas A nos guardar A nos proteger A nos amparar Muito obrigado Deus E perdoe-se Às vezes Esquecemos De agradecer Senhor Nos dá um coração Grato sempre Nos traz Senhor Sempre a lembrança Todas as coisas Que o Senhor faz A beleza Da natureza O sol Que raia A cada manhã Senhor A lua Que a noite Está sempre Senhor Trazendo luz Para teus filhos Obrigado Deus Pela chuva Obrigado Deus Pela água Pelo alimento Pelo ar Que respiramos Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Tem feito Em nossas vidas Muito obrigado Senhor Obrigado Obrigado pela vida De cada ouvinte De cada irmão Que é pão da vida A distância Dos que são Aqui da cidade De outras congregações Vizinhas Mas os que são De longe Deus Os teus filhos Que são pão da vida A distância Obrigado Paisinho Pela vida De cada um Deles e delas Derrama da tua glória Sobre a vida deles E dá eles A recompensa Pai Por amar a tua obra Obrigado pela vida Dos dizimistas Dos ofertantes Que sustenta a tua obra Obrigado Deus Pela vida Dos que fazem Votos e propósitos Os abençoa Atendendo a eles Pai Pai querido Deus amado Nós agradecemos Pela vida De todos Que oram Por esta obra De todos Que pedem Deus Para o Senhor Abençoá-los Para também Abençoar a tua obra Senhor Nós agradecemos Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória Que assim seja Para todos Sempre Amém Obrigado Jesus Obrigado Meu Pai Aleluia Obrigado queridos A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus Hoje é Programa com a missionária Hoje tem Hoje depois Daqui a pouco Tem a missionária Aparecida Borges E a sarinha Com Jesus Eu e elas Depois tem Um culto no lar Esperamos contar Com todos Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E a noite Tem a quarta profética Hoje pregando Na igreja O pastor Júlio Tomás Da cidade de Açú E louvando A sua filha Fica na paz Deus abençoe a todos Um beijo No coração de todos Obrigado amados Deus abençoe Inscreva-se no canal E compartilhe Ajude a obra de Deus Em nome de Jesus